Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma resolução de questão sobre segurança da informação. Então, vamos lá, atento à leitura da questão. Com relação a conceitos de segurança da informação e aos entes da ICP Brasil, assinale a opção correta. Letra A, a C é uma autoridade de consumo. Letra B, a CT é uma autoridade certificadora do tempo. Letra C, a R é uma autoridade responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais. E a letra D, a C raiz, é a última autoridade certificadora da cadeia de certificação. Bem, pessoal, quando a gente vê essa questão, nós temos que entender o que é ICP Brasil. Quando a gente fala sobre o termo ICP Brasil, isso significa infraestrutura de chaves públicas brasileira. E o processo ICP Brasil é o processo de certificação digital oficial do Brasil, que foi instituído por lei e que dá validade jurídica às transações eletrônicas. Bem, se a gente sabe que ICP Brasil é um processo de certificação oficial no Brasil, é, claro, uma cadeia hierárquica, que tem seus entes. Por exemplo, existe dentro do âmbito do ICP Brasil, o ICI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. E o ICI, ele faz a função de autoridade certificadora raiz no processo ICP Brasil. Quer dizer, quem vai cuidar de todo esse processo chamado ICP Brasil é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Por isso, ele é a autoridade certificadora raiz desse processo. E aí, nós temos outras autoridades certificadoras que estão abaixo da autoridade certificadora raiz. Por exemplo, a C raiz, que é o ITI, ele credencia outras autoridades certificadoras, chamadas de ACs, que vão emitir e gerar os certificados digitais para os usuários. Aqui tem alguns exemplos de autoridades certificadoras credenciadas pelo ITI. Bem, existem também as autoridades de registro. As ARs, as autoridades de registro, são aquelas que conferem a documentação do usuário e verificam se o usuário é realmente quem diz ser, inclusive presencialmente. Mas a autoridade de registro, ela não emite o certificado digital. Ela encaminha essa documentação para uma autoridade certificadora e a autoridade certificadora é que vai emitir o certificado digital do usuário, certo? Então, repetindo, nós temos aqui o usuário que vai até uma AR, que é uma autoridade de registro, entrega a sua documentação, é verificado se ele é realmente quem diz ser presencialmente. Depois, a autoridade de registro, que é a AR, envia essa documentação para uma AC credenciada, para uma autoridade certificadora, devidamente credenciada, que vai emitir os certificados digitais para os usuários. Lembrando que essas autoridades certificadoras, elas são credenciadas pela AC raiz, pela autoridade certificadora raiz, que é o ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. É assim que funciona todo esse processo chamado ICP Brasil. Agora, existe uma outra autoridade certificadora, que nós chamamos de ACT, que é a chamada Autoridade Certificadora do Tempo. E essa é responsável por emitir carimbos do tempo, verificando que aquele documento foi criado naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, de acordo com a hora emitida pelo Observatório Nacional. Então, uma ACT é uma autoridade certificadora do tempo, para implicar o que a gente chama de carimbos do tempo em documentos eletrônicos. Bem, agora que a gente já entende, vamos buscar a resposta correta. A letra A disse AC é uma autoridade de consumo? Não, é uma autoridade certificadora. Errado a letra A. A letra B, ACT é uma autoridade certificadora do tempo? Sim, certíssimo. A letra B é uma autoridade certificadora do tempo, responsável por emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos. A letra C, AR é uma autoridade responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais? Errado, quem faz isso não é AR. É uma AC, é uma AC. A AR é só para receber a documentação do usuário, verificar se o usuário é realmente quem diz ser presencialmente, e aí a autoridade de registro encaminha essa documentação para uma AC, que é, sim, a responsável, então, por emitir os certificados digitais. Errado a letra C. A letra D disse AC raiz é a última autoridade certificadora da cadeia de certificação? Não, é a primeira, por isso que é a raiz, é a primeira autoridade de certificação do processo CP Brasil, não é a última autoridade, é a primeira, aquela que é a raiz, que quem faz a função é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então, sem dúvida nenhuma, aqui a resposta, a nossa letra B de Brasil para essa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações, e se puder, deixa um comentário dizendo o que achou dos nossos vídeos. Valeu, então, espero vocês na próxima. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.